Laurinha, cuidado! O que foi? O chão é lava! Nossa, foi por pouco! Laurinha, o chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, aê! Conseguiu! Laurinha, o chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, um! Meninas, meninas, cuidado! O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, um! Muito bem! O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, um! O chão é lava! Ih, subindo no papel higiênico! É, cara!